Madrugada fria E sem você, aqui, o teu olhar, teu perfume, não sai de mim Agora vou seguir, sozinho sem você, te olhando a distância Vou tentar, vou conseguir sobreviver Só o tempo vai mudar, e eu vou superar A falta que me faz, eu sei que isso vai passar Só o tempo vai mudar, e eu vou superar A falta que me faz, eu sei que isso vai passar Madrugada fria, sem o teu calor De cima, meia-noite frio, coletor Amanhecer em mim, sem você, aqui, o teu olhar, teu perfume, não sai De mim Agora vou seguir, sozinho sem você, te olhando a distância Mas eu vou tentar, vou conseguir sobreviver Só o tempo vai mudar, e eu vou superar A falta que me faz, eu sei que isso vai passar Só o tempo vai mudar, e eu vou superar A falta que me faz, eu sei que isso vai passar Só o tempo vai mudar, e eu vou superar A falta que me faz, eu sei que isso vai passar Só o tempo vai mudar, e eu vou superar A falta que me faz, eu vou superar A falta que me faz, eu sei que isso vai passar A falta que me faz, eu sei que isso vai olhar Legenda Adriana Zanotto